Amigos internautas da 93, da nossa TV 93, um abraço para todos. Um grande beijo no seu coração e eu começo a falar hoje com você. Um pai, já com 87 anos, um homem bem sucedido na vida. O filho ficou observando aquele velho, feliz, e conversou com o pai. Pai, no final da sua vida já, com toda a sua maturidade, dê-me algumas orientações, o que eu devo fazer para também ser um homem feliz, como o Senhor foi, como o Senhor é, um homem de sucesso. Eu lhe disse três coisas, meu filho. Primeiro, você nunca se esqueça de fazer o bem. Faça o bem. Não se incomode a quem. Faça o bem. Todo bem que a gente faz, ele retorna para nós mesmos. Empenha-te, filho, em fazer o bem. Esta é uma grande realidade que nos dá grande prazer. Segundo, cuida da tua família. Dedique tempo para a sua família. Tem gente, sabe, que dá o pior para a família. Tem grandes amigos, grandes empresas, grandes trabalhos, e só dá o tempo de cansado para a família. Quando chega em casa já cansado, dá o pior tempo para a sua família. Porém, no final da vida, quem vai ficar com você? Os amigos ou a família? Quem vai cuidar de você é a família. Portanto, dê o melhor que você tem para a família. E por fim, ele dizia, não se esqueças, não te esqueças de Deus. Porque Deus, sem ele, nada a gente pode fazer. Portanto, fazer o bem, cuidar da família e nos abandonarmos todos os dias nas mãos de Deus, é o melhor projeto que a gente pode ter para um jovem, para um garoto, para uma garota, para qualquer pessoa. Deus te abençoe e que você siga esse caminho maravilhoso, orientado por aquele pai já ancião, já no fim da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande beijo no teu coração e na tua família. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto